Fala pessoal, Jeep Renegade 2020, esse carro está com preço e condição muito legal, esse carro tem apenas 14 mil quilômetros, então para quem é inscrito está recebendo a notificação desse carro, carro muito novinho, esse é mais um dos casos, para quem acompanha o canal sabe, estou fazendo a opção de divulgar o carro de alguns clientes, então isso aí a venda direta, todas as informações, álbum de fotos, ficha técnica, inclusive o contato do proprietário estarão disponíveis na descrição desse vídeo, então se você precisar saber, vou falar o preço no vídeo, que eu acho que é muito bom o preço que ele está publicando mesmo, porque ele está pegando um outro carro, ele está fazendo uma média do valor de mercado com o valor que a concessionária pagou, então é excelente pela qualidade do carro, já vou mostrar o carro em detalhes, então se precisar falar com o proprietário, só entrar aí na descrição, tem o WhatsApp dele, manda uma mensagem, agenda para dar uma olhadinha no carro, mas eu posso garantir, o carro é novinho, tem 14 mil quilômetros, essa é a versão de entrada, né, do Jeep Renegade, o Jeep Renegade, para quem não sabe, foi um lançamento mundial ali em 2015, né, acho que ele já saiu no Brasil com 2016, apesar de ser a versão de entrada, ele já vem bem completo, ó, esse carro com roda de alumínio área 16, vem calçado aí com os pneus Bridgestone do 215-65-16, carro absolutamente impecável, 100% original, sem batidinha de porta, sem picadinho, sem nada, e detalhe, esse carro conta que não é de série, com couro 100%, frente, verso, laterais de porta, e é couro mesmo, tá pessoal, não é couro vim não, é couro mesmo, porque que eu sei que ele mandou estar lá, o sogro dele é tapeceiro, é, faz carros antigos, aqueles interiores artesanais, e ele fez para esse carro aqui 100% couro, tá ok, a gente já vai dar uma olhada no carro por dentro, então, ó, que nem eu falei, o carro é novinho, os pneus, obviamente, pneus de 14, 15 mil quilômetros, foi feita a primeira revisão, esse carro tem garantia, até, deixa eu pegar aqui, ó, anotei algumas informações, e tem garantia até setembro de 2022, ou seja, esse carro foi faturado, se não me engano, foi setembro, agosto ou setembro, pelo que ele me falou, de 2019, ele é uma fabricação 2019, modelo 20, tá, e carro, como todo mundo sabe, se vende sempre pelo modelo, tá, inclusive, se você for pesquisar a tabela FIP do carro, sempre pelo modelo que você pesquisa, tá ok? Vou dar mais uma olhada aqui, ó, impecável, gente, novinho, só mandando lavar, pra quem não conhece o Jeep Renegade, ele é um, faz parte do grupo FCA, né, Fiat, Fiat Chrysler, esse é um projeto Jeep, porém, ele utiliza a mesma mecânica, a motorização Fiat, o motor 1.8 e Torque, gera 139 cavalos no álcool, 19.5 quilograma força média e torque, é, também no álcool, um pouquinho menos na gasolina, não é um, não são números tão expressivos, menos, mas, pelo, pelo tamanho do carro, não é um, um Jeep, é um SUV de porte grande, é um Jeep, é, mais compacto, vamos colocar assim, e atende bem essa motorização, atende bem o carro, vocês terem uma ideia, 19,5 kg, se eu não me engano, é o, é o, é o, é o, é o, é o torque do Civic, né, do Civic 2.0, acho que é mais ou menos por isso aí, 19, 20, 20 quilos de torque, então, é, esse carro conta, também, com um câmbio AISIN de 6 marchas, câmbio automático AISIN de 6 marchas, que, na verdade, é uma divisão, se eu não me engano, a Toyota, tem uma parte, é, da produção, uma parte da empresa da AISIN, tá, então, muita gente, quando fala de câmbio AISIN, sabe que é um câmbio bom, robusto, que ocupa toda a linha Toyota, grande parte dos carros nacionais, agora, tanto a linha Volkswagen, se eu não me engano, Peugeot, tá saindo agora com, com AISIN, agora Jeep, Fiat, que, realmente, é um câmbio que dá baixa manutenção, baixíssima manutenção, e é muito confiável, beleza, vamos dar uma olhada no encofre de motor, algumas dicas de compra aí, a gente já vai dar uma volta com ela, aí, começando por aqui, ó, entradas de porta, também, tudo perfeitinho, sem uma marquinha de chave, sem nada, os vidros todos originais, Jeep, na verdade, ele vem em Mopar, né, que é uma referência aos grandes, os grandes clássicos americanos, vamos olhar a frente, então, tá aí, cofre do motor, esse é o motor e-torque, 1.8, que nem eu já disse, 139 cavalos no álcool, 19.5 kgfm de torque, é um bom torque para o carro, o consumo desse carro, na ficha técnica, está falando em 6.9 no álcool na cidade, 10 na gasolina, 8.6 no álcool na estrada e 12 na gasolina, não sei se esses números refletem exatamente a realidade, porém, é o que está na ficha técnica, o que é aferido ali pelo Inmetro, então, é, é o que eu estou considerando, tá ok? Você vê que é um projeto bem rústico, vamos colocar assim, você vê, não é, ele é desprovido daquelas capas que ficam, é, cobrindo o motor e tal, então, fica tudo à moça, bobinas individuais, chapas sobrepostas, não tem nenhum tipo de acabamento ali, tá, então, quando você for ver um Renegade, se estiver vendo esse espaço aqui, inclusive, que dá para você ver a parte interna do paralama, é original assim, inclusive, os ponteamentos aí do lado da, não é nem na torre, né, aqui do suporte do capu, tá, a parte interna do capu também não tem, ela é invernizada, mas não tem o mesmo brilho, acho que é mesmo porque esquenta um pouco, ele acaba perdendo um pouco o brilho, mas ele é invernizado e não é como as outras, a maioria das outras empresas que utilizam somente um fundo aqui por dentro e só um sombreado aqui nas portas, né, ele é invernizado por completo aí, tá ok? A parte aqui, caixa de faróis, você pode ver também a embleminha Mopar, ó, o que me chamou atenção e eu não sabia que tinha nesse carro, você vê que ele tem fixação do capu dos dois lados, ó, isso é legal também, isso, a Volkswagen fez um puta de um alarde, né, que ela colocou isso no polo, isso dá margem pra montadora fazer vãos em peças menores, tá, quando você tem uma fixação somente em um ponto, tá, você tem a tendência do capô dobrar e tal, então você tem que deixar uma margem maior, só um espaçamento maior entre as peças, com a fixação dupla, assim, você consegue ter uma, reduzir o tamanho dos vãos entre as peças, eu achei bem interessante isso daí, aí eu uso a bateria Moura de 72 amperes, que nem eu já disse, o carro está na garantia de fábrica, dá uma olhada no porta-mala, ó, ele vem com repetidor de sete, carro de São Paulo, tampão tem, gente, está na casa do cliente, ele só porque ele carrega, tem a cadeirinha do filho dele e tal, então, é, às vezes carrega uma mochila, uma bagagem aqui atrás, ele prefiro deixar em casa pra não ficar mexendo, estragando, enfim, então, parte interna aqui também, ó, pode ver que é a mesma tonalidade aí, ó, do carro, com um verniz um pouco mais opaco, não é, não chega a ser um acabamento, mas ele é vernizado também, gravaçãozinha original aí, ó, inclusive ele vem aqui, ó, Mopar, pra quem tiver curiosidade, ó, tá ok? Desse lado e desse lado também, ó, Mopar, quando tiver dando uma olhadinha em Renegade, acho que na Compas é assim também, procura sempre os embleminhas Mopar, Step, se eu não me engano, é o provisório, ele é um provisório, não é o fininho, tá? Mas ele é provisório, porque ele tem limite de quilometragem, de velocidade de até 80 km por hora, tá ok? É um pneu, com a medida, que eu vejo aqui se eu acho, peraí, peraí, um, quatro, cinco, setenta, dezessete, é um pneu de, apesar de ser dezessete, é um pneu de Uno, né? Aqui as ferramentas, o acabamento me impressionou bastante do Renegade, vamos dar uma olhada dentro do carro e a gente já vai dar uma volta, aí no interior, como eu já disse, forração toda em couro, na verdade, esse foi o cliente que mandou instalar, repetindo, 100% de couro, o acabamento, que nem eu disse há pouco, me surpreendeu bastante, o acabamento da Jeep, eu gosto desse acabamento mais clean, assim, você vê preto, um preto fosco em cima de um painel, o painel é emborrachado, os acabamentos assim, tudo, direitinho, gostei, gostei mesmo, já tinha gostado da compás, já tinha andado numa Renegade, só que era Renegade, era o outro modelo, era Sport, acho, vou pegar a chave aqui, para a gente dar uma olhada no painel, chave, é modelo multifunção, abertura, fechamento, abertura do porta-malas, clica duas vezes, e acho que é um aviso, para você localizar o carro em um estacionamento, clica, ele vai tocar, vai ligar as lanternas, piscar a lanterna algumas vezes, tá, modelo canivete, painel é essa aí, é a animação, a hora que liga, vou ver que é um pouco aqui, um ar-condicionado, então, tá aqui a chave desligada, chave ligada, bem legal essa animação, né, tem um conjunto digital aqui no meio, contagírios aqui do lado esquerdo, velocímetro do lado direito, e algumas funções ali, que você pode, é, operar por aqui, aqui é, piloto automático, aqui as funções do piloto automático, portanto, o carro tem piloto automático, e ali, deixa eu ver aqui, velocímetro, tá vendo, muda as funções, aqui, exatamente, nessa tecla, no volante, que seria, volante multifuncional, tá, já vou chegar nessa parte do meio aqui, mas, então, tá lá, autonomia, você tem o, trip, mensagens, não há mensagem de erro, ok, enfim, algumas configurações aí, ó, temperatura, temperatura do, do líquido de arrefecimento, eu prefiro sempre deixar aqui no, se você, ele dá a opção ali, de você mudar para milhas, só num toque, ó, milhas, ou quilômetros, tá vendo, posso deixar o velocímetro em milhas, ou quilômetros, legal, tá, pronto aqui, o carro vem com um freio de mão, elétrico, ele é acionado automaticamente, na hora que você coloca o MP, de parque, vou simular aqui para vocês entenderem, imagina que eu estou, para você liberar, não, é manual, tá, então, dê um clique, ele, ele solta o freio de mão, vai imaginar que você chegou no local, freio, né, neutro, P, é a hora que eu tiro o pé, ele já acionou, o freio de mão, tá, então, ele é com freio de mão elétrico, e automático, aqui é parte de, ar-condicionado, também, aqui não tem muito segredo, quente e frio, o direcionamento dos, os difusores aí, a mídia, para quem conhece, o meu canal sabe que eu não sou muito, entendedor dessas mídias, mas aqui é uma mídia bem simples, aí você tem o Waze, Bluetooth, parte de ajuste, aplicações, vídeo, música, enfim, então, rádio, para voltar, tecla Home, Waze, se eu quiser, voltar Home, então, ela é bem intuitiva, grande, e assim, com o toque bem sensível, tá, ó, só encostando o dedo, já, mensagem aqui, falando justamente sobre a preocupação, bem legal, gostei também, tá, tá aqui, parte de bancos, aqui atrás, parte interna aqui, porta óculos, aqui para você, a parte de luzes, né, vamos dar uma volta com ela, fazer algumas considerações finais aí, acho que fica atento, é, preço, galera, o preço, ele tá, tá falando em 68 mil e 500 reais, pode procurar, coloque aí no, Web Motors, Jeep Renegade 2020, você vai achar, acho que uma, pelo menos em São Paulo, de 64 mil reais, que o cara tá anunciando, que é para, ah, PCD, tá, para quem tem desconto, o resto é tudo, acima de 73, ou 74 mil reais, então, o preço, ah, que ele está anunciando, para esse carro, espera aí só um minutinho, então, voltando, o preço que ele está anunciando, para esse carro, o preço que ele está colocando, já é muito bom, tá, então, mais uma vez, o contato do cliente, estará disponível, na descrição, o nome dele é Denilson, é proprietário, único dono desse carro, precisa falar com ele, é só entrar, tem um álbum de fotos aí, que eu também vou deixar disponível, caso ele queira fazer, é, a publicação de anúncios, enfim, então, eu sempre faço um álbum de fotos, e entrego para o cliente, tá, essa é, como eu disse, aquela modalidade, que eu abri para alguns clientes, quer divulgar seu carro com a gente, entre em contato, tem o nosso site aí, fala com a gente, não paga nada, para mim fazer o vídeo, fazer o álbum de fotos, se caso vender, através do vídeo, caso vender para um inscrito, aí sim, a gente cobra uma comissão, simbólica, que pode variar entre 500 e 900 reais, dependendo do carro, roando o modelo, estado, condições, enfim, então, fica aí já, valores de serviço, para quem tiver interesse, tá, só paga se vender, para um, tem como controlar isso? Não tenho, não tenho como controlar, aí vai ficar, a seu critério, de mim, informar, Sérgio, vendi para um cara, que viu o vídeo, então, toma aí, sua comissão, tá, eu, como eu disse, na primeira vez que eu divulguei esse serviço, eu ainda acredito muito nas pessoas, vamos dar uma volta, bom pessoal, a fixação aqui, vai ficar meio comprometida, mas vamos assim mesmo, tá, porque, não sobe muito o suporte aqui, o que eu achei, do carro, andando, cara, assim, é um carrinho bem esperto, carrinho não, é um senhor carro, vou até tirar vocês aqui, peraí, ó, enquanto está nesse parque fechado, eu vou colocar vocês aqui, na posição dos meus olhos, para vocês entenderem, o que eu estou falando, ó, que é basicamente, o que eu estou enxergando, até um pouco mais, assim, então você vê, tem quem goste, tem quem não goste, de ter essa imagem, né, do capô, todo aqui na frente, esse capô, essa elevação, parece um scoop, aí na frente, então, assim, a impressão que te dá, o espaço interno, é bem legal, a impressão que te dá, é que ela é bem maior, na hora que você está dentro do carro, eu acho que, esse é um dos grandes sucessos, desse carro, porque ele, se não me engano, em 2020, ele bateu o número, de 250 mil unidades vendidas, ou seja, é sucesso, esse carro, vai sair agora, com motor turbo, 1.3 turbo, então, é sucesso, caiu nas graças, do consumidor, aí, e eu acho que, exatamente por causa disso, você não fica, naquela posição, ruim, de, normalmente, de SUV, que é sentado, parece uma cadeira, não, você fica, aqui, mesmo, com pernas, um pouco mais esticadas, mas, ó, então, a impressão que te dá, é que o carro, ele é bem maior, é, do que ele realmente é, e isso, para algumas pessoas, traz segurança, né, na hora de dirigir, e tal, se sente mais seguro, estando num carro mais alto, mais, robusto, vamos colocar assim, com dimensões, eu acho que, ó, é bem legal isso, anotei isso, neste carro em si, muita gente fala, de consumo desse carro, mas, consumo é um, é um, é um quesito, que tem que ser levado, em consideração, a forma, de como o condutor, usa o carro, muita gente, ainda, está naquela mania, de abrir o farol, o cara, enfia o pé no acelerador, que ele quer chegar logo, é, no limite da via, e depois, ele alivia o pé, isso é o, principal vilão, de consumo, de qualquer carro, seja ele mecânico, automático, enfim, esse é o, principal vilão, é, é o parar e anda, e como você sai, é, do farol, por exemplo, aqui, eu só tirei o pé, do pé do freio, comecei a acelerar, pouquíssima coisa, ó, encostei, estou encostando o pé no freio, encostando o pé no acelerador, tipo, 3% do acelerador, pegar aqui, peraí, ó, já estou a 42, 45, aqui fica a Chevrolet 9, mais 50 km por hora, que é o limite da via, acabou, estou lá, agora tem gente que tem pressa, né, aí, acaba, é, consumindo mais, mas não acho esse motor e-torque, é, da Fiat Gastão, não mesmo, eu acho um motor, motor com manutenção bem, tranquila, por sinal, né, um motor que já vem, aí, não é um motor novo, mas, é um motor bem robusto, aguenta bastante o tranco, aguenta desaforo, aí, aqui, eu já tirei o pé, faz tempo, do acelerador, ó, que eu sei que vai entrar aqui, à direita, baixei de 50 km para 40 km por hora, não precisei nem pisar no freio, ó, então, esse é o tipo de condução que eu faço, tá, e sempre consigo médias muito boas com os meus carros de uso, beleza aí pessoal, então tá aí, é, aí fala Chevrolet, Jeep Renegade 2020, 14 mil quilômetros, carro por 68 e-mail, os contatos do cliente estarão todos, contatos, álbum de fotos, ficha técnica, todas as informações, estarão aí disponíveis, na descrição, disponíveis ou disponível, disponíveis, né, na descrição do vídeo, embaixo do título desse vídeo, aí tem uma flechinha, só clicar, para todas as informações, e se não é inscrito, se inscreve, tá vendo, de repente, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas de repente, poderia ser um carro que, é, você está procurando, e a gente, o compromisso, meu aqui, é sempre, é, informar, sempre que o carro chega, um carro novo, alguma coisa, o primeiro local onde eu publico, as informações, é aqui no YouTube, beleza, forte abraço, valeu, tamo junto, sucesso.